Você já ouviu falar sobre roda de cassino? Ou melhor, você já dançou roda de cassino? Sabe o que é? Então, pessoal do canal Dance Mais Online, hoje a gente trouxe um vídeo muito gostoso para falar, e melhor, para dançar e para mostrar e compartilhar com vocês. Roda de cassino. Você já ouviu falar sobre isso? O que é uma roda de cassino? Enfim, é salsa. Salsa dançada em roda. Pelo menos tem que ter quatro pessoas para começar a brincadeira, e foi isso que nós fizemos aqui. A gente brincou um pouquinho de salsa do lado de cassino, que é muito divertido, com o professor Magno, a Thaís também, que já foi professora, está aqui sempre conosco, dançando, se divertindo. E a gente falou, vamos gravar um vídeo de salsa para compartilhar com o pessoal do canal Dance Mais Online? Eles toparam que a gente já se divertiu um pouquinho, e agora vamos falar um pouquinho para vocês o que é, então eu já falei também, mas ouvindo deles que dançam, salsa, roda de cassino, o que é para vocês? Vamos começar por o Magno, falando assim, Magno, para ti, o que é dançar para o roda de cassino? Geralmente, interação e diversão. Interação e diversão. Se você quer isso, você gosta disso, você aprecia, interação e diversão, uma dica, procura para o roda de cassino, não foi dançado. E um exercício que soa bastante significado, um aeróbico, uma atividade física, divertida, liberação e diversão, que queima calorias. Quem não gosta de queimar uma caloria, ele não precisa de dinheiro. E tem que exercitar bastante a mente, para não ir de passo, o que fazer, prestar atenção no cantor, e não errar, não é fácil. A gente até falava bem mais, assim, desse aspecto, né, de saber, né, exercitar a mente também, para poder associar o nome do passo ao passo. Mas como assim? Então, roda de cassino, para trazer uma realidade aqui do Brasil, sabe quadrinha? São João, peça Julina. Então, não tem um cantante que fala assim, olha a quadra, olha a chuva, né, mulheres por lá, por lá, e tal, cumprimento. Então, todo aquele ritual, você não vai cantando os movimentos, e tal. A roda de cassino é dessa maneira, todos os movimentos são cantados, então tem um cantante, um cantor, que vai falando dos movimentos em espanhol, né, que é a língua nossa, também tem que... Mas o que quer dizer isso, né, tipo, enxupa, darme, né, um pouco mais semelhante, né. Dile que é nome, então tem os movimentos, e tem que ligar, pô, o que que é isso? E tem que processar rápido, senão fica perdido na roda. Então, é legal para o cérebro também, para a mente, né, fazer essa associação. Então, de... e assim, pode-se dizer também, que é uma meditação agitada, mas é uma meditação, por quê? Estar presente, no momento presente, que você tem que estar de mente e corpo, ligadaço, porque senão você se perde na roda. E faz parte, né, essa diversão de um desperdê e tal, ela também faz parte. Tá, para você. Então, o que eu acho muito legal é que a pessoa que vai fazer a dança de salão, ela já tem um contato com a segunda pessoa, já não é uma dança solta. Ela já tem o contato, já tem o abraço, já tem todo um envolvimento com a outra pessoa. A roda de cassino, ela é ainda mais interessante, porque dançando em quatro pessoas, já tem um contato muito, muito legal com as outras pessoas. Imagina a dançando em várias pessoas. É uma oportunidade de conhecer outros abraços, de conhecer outras pessoas. Outras soluções. Exatamente. Então, assim, esse é o grande diferencial para mim. E não tem como vir dançar uma roda de cassino e não se divertir. A roda não importa. A roda não importa. Outros estímulos para a roda girar, é essa alegria, esse entusiasmo. Então, muito bem colocado também, essa alegria é um ingrediente fundamental para uma roda de cassino. Exatamente. Pode até chegar bem, para você dar, achar, tá, dançar e tomar roda de cassino. Você sai totalmente diferente, totalmente diferente. Com alegria, com a presença da outra pessoa, com o top, com a energia. Há uma troca muito grande de energia na roda. Então, eu acho que isso é um grande diferencial. Hoje em dia é muito diferente. É muito difícil você conseguir isso, né? Porque a gente está cada vez mais introspectivo. Então, é uma oportunidade de trocar energias e de se divertir. E para você, Ana, como é que é passar uma roda? É tudo isso. É tudo isso junto. E é realmente muito divertido. Então, aí a dica. Se você nunca praticou roda de cassino, procure. Procure perto da sua casa, da sua cidade. Enfim, vídeos na internet. Você vai encontrar e vai poder praticar. De repente, aprender também. Tem alguns tutoriais aí. Tudo tem hoje em dia. Inclusive, nós temos até o nosso curso, Dance Mais Online. Nós ensinamos a dançar. Em breve, vamos ensinar um pouquinho de roda também. Nós vamos dançar outros cursos. Lá nós já ensinamos bolero, foló, samba, bálsamo, soltinho, zumbi, sertanejo e tanto. O greve é de sal, sal desse cassino. Então, é isso, gente. Se gostou do vídeo, curte, compartilhe. Indique para os seus amigos. E se inscreva no nosso canal para receber os nossos vídeos diários. Agora, você fica com um pouquinho de roda de cassino. Um abraço. Até mais. E obrigado a vocês por participarem. E se inscreva no nosso canal. 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 Programa! Come in! Cauul! Come in! Hachem! Come in! Come on! A CIDADE NO BRASIL